o salve nação Xbox aqui o cujo mais uma vez e bem-vindo tudo Xbox notícias de hoje hoje bem curtir mas vamos lá jogos do Xbox One o clássico primeirão já estão chegando na loja os jogos custarão em torno de 10 a 15 dólares previsto aí dá e vai funcionar muito bem na reta compatibilidade já estamos aqui na loja vendo alguns já tem aqui mais alguns aqui aparecendo e no cadê aqui e já temos esses aqui oficiais no site do Marjo Nelson tá então já temos bastante jogos chegando na reta compatibilidade e algum deles é o Black muito acramado aí o Black joguei muito cara e o Ninja o Ninja Gaiden também dois dos grandes jogos que aí eu estou esperando e já não bastasse isso o Xbox vai rodar o os jogos não é se a 4k e no Xbox One X nativo 4k Ops que ia 16 por cento mais potente isso mesmo e vai ter uma resolução de 16 vezes mais do que a do 360 então vamos esperar aí que isso promete e não esquecendo aí hoje também tem as promoções da Live Gold se ligar no site do brazuca que o cabelo vai atualizar lá hoje para vocês então fica ligado promoções e Xbox um clássico chegando na reta compatibilidade hoje chegando para vocês então é isso aí espero que tenham gostado se gostou desse aqui dedo no like compartilhe o vídeo se você ainda não é inscrito se inscreve aí aqui eu curto aqui forte abraço tchau fui E aí E aí E aí E aí E aí